Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. Nesse vídeo, meu povo, nós faremos a análise completa das mentas, beleza? Eu sei que pode estar parecendo que é um vídeo repetido, mas basicamente eu resolvi separar o ranking das tabelas de evolução, beleza? Se você for ver lá naquele vídeo, ele tinha durado 45 minutos e aí eu já fiz os cortes lá das tabelas, consegui uma redução nele de mais ou menos uns 15 minutos. E aí fica mais organizado, então aquele vídeo só com o ranking com as mentas vai ficar na playlist de ranking e aí aqui nesse vídeo eu farei uma versão um pouco mais atualizada, né? Já que naquela época eu falei um monte de coisa errada, um monte de coisa que eu não sabia, agora nesse vídeo vai ficar tudo bonitinho só a tabela de evolução de todas as mentas. E também eu não fiz leitura das informações delas no almanac naquele vídeo, vou fazer nesse, eu não vou nem enrolar muito porque são 14, então eu não quero que fique uma coisa muito extensa, tá? O PVZ poliglota eu ainda não sei, vai depender do tempo de vídeo, mas eu acho que eu não vou colocar porque senão vai ficar extenso demais, já que tem muita menta pra gente falar, ok? E aí vai ficar tudo na playlist de análise completa, se você for lá olhar nessa playlist, eu coloquei em ordem alfabética, primeiro as plantas da aventura, né? Os vídeos com as análises de plantas de mundo e aí depois da abóbora até a zumbi só já tá em ordem bonitinho lá pra vocês, tá? Fica bem mais organizado e é bom que de vez em quando aparece gente aí falando que eu enrolei demais naquele vídeo das mentas, aí fica mais dividido, tá? Então bora ir até o almanac, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler tudo de uma vez e aí depois eu mostro todas as tabelas, apertei errado Porque senão vai ficar muito chato lá na hora da edição eu ficar cortando, bloquinho por bloquinho, depois juntar, tá? Então vamos ler aqui tudo começando pela filamenta, tá? Eu vou seguir essa ordem aqui e aí depois eu mostro de novo as tabelas de cada uma das mentas Então primeiro a menta de choque, né? Da família aí elétrica Custo zero, todas as mentas custam zero No nível 1, 85 segundos de recarga, também todas as mentas tem a mesma evolução na recarga, tá? No nível 1, 100 por 85 segundos No caso dessa menta ela causa 150 de dano e ela dura 6 segundos, a duração também é diferente, tá? Tem mentas que tem o mesmo valor, tem mentas que não, no caso essa aqui 6 segundos Planta de uso instantâneo e lamenta Não dá pra colocar adubo evidentemente A filamenta causa dano elétrico e concede um reforço temporário a todas as mentas A todas as plantas da família dela no gramado A filamenta paira de forma enigmática e elétrica sobre o gramado, analisando os arredores Ela acena uma vez, está tudo certo Próxima é a aquecimenta, a menta de fogo Ela dura 6 segundos, está o mesmo valor da filamenta A aquecimenta lança labaredas ao ser plantada e concede um reforço temporário a todas as plantas da família da aquecimenta no gramado A aquecimenta gosta de calor Ela curte chamas, adora o fogo É maluca por oxidação e ignição Se vir você tentando acender uma fogueira, logo encosta e começa a puxar papo Ela não consegue se segurar Enfim Resfriamenta agora A duração da resfriamenta já é maior do que das outras duas Aqui já são 10 segundos e ela ainda tem um especial de resfriamento que é o calafrio A resfriamenta esfria todos os zumbis no campo ao ser plantada e concede um reforço temporário a todas as plantas da família resfriamenta no gramado A resfriamenta tem pós-graduação em criogenia É mestra na construção de bonecos de neve e assina passos de temporada em três estações de esqui diferentes No entanto, acha que por aqui está um tantinho frio Faz tanta coisa e na prática é uma porcaria A próxima é a esclarecimento à planta solar Olha a duração Menos que as primeiras lá, só 5 segundos A esclarecimento à gera uma explosão de sóis ao ser plantada E oferece reforço temporário adicional às plantas da família dela A esclarecimento à deseja enfatizar que Embora esclarecimento indique compreensão total de uma situação Ela costuma fazer perguntas subsequentes só para ter certeza Essa é cética, né? Enfim, a esclarecimento à era a única menta que você só podia pegar por gemas, né? Eu não sei se ainda está assim ou se mudaram Enfim Agora a endurecimenta que é a menta das plantas protetoras Ela dura 8 segundos e tem um especial de empurrão A endurecimenta empurra os zumbis para trás e concede um reforço temporário a todas as plantas da família dela no granado A endurecimenta não está de mau humor Ela só está desenvolvendo estratégias de defesa, fazendo o que pode para ajudar a equipe Ok, talvez ela esteja um pouco mal-humorada Mas só um pouco Muito boa essa menta, por sinal, né? Bombardeamenta Ela dura 6 segundos e causa 3 explosões A bombardeamenta causa diversas explosões no granado e concede um reforço temporário a todas as plantas da família dela Explosões são divertidas Diz a bombardeamenta com um brilho travesso nos olhos Em termos de derrubada de zumbis Uma cascata de explosões não apenas limpa boa parte do campo Como também deixa um aroma delicioso para trás É um cheirinho de... vitória Agora a envenenamenta Ela dura 11 segundos Uma das maiores durações aí de mentas A envenenamenta envenena todos os zumbis ao ser plantada E concede um reforço temporário a todas as plantas da família no granado A envenenamenta sempre diz que venenos não devem ser ingeridos Nem colocados em contato com a pele Sério, é melhor nem mexer É veneno Agora a encantamenta Que é a planta... a menta mágica, né? Ela dura 11 segundos e tem um especial de cura zumbi A encantamenta hipnotiza aleatoriamente alguns zumbis E fornece um reforço temporário para todas as plantas da família encantamenta Eu adoro musicais no teatro Diz a encantamenta Tá, isso não tem muito a ver com magia Nem com as habilidades dela Nem com as vantagens estratégicas Mas é um fato Ela adora músicas Olha A próxima menta é a refreamenta Que é a menta das plantas de tempo Ela dura 10 segundos e tem um especial de atordoamento que também dura 4 segundos A refreamenta atordoa todos os zumbis no campo e concede um reforço temporário a todas as plantas da família dela Vá com calma, diz a refreamenta Não é preciso ter tanta pressa o tempo todo A sociedade valoriza o tempo todo A sociedade valoriza em excesso o movimento Enfim, né? Essa daí é uma das piores mentas do jogo Agora a surra menta Que é a planta A menta das plantas corpo a corpo Ela dura 8 segundos e tem um especial de zumbis encolhidos em 10 unidades A surra menta encolhe vários zumbis ao ser plantada E concede um reforço temporário a todas as plantas da família surra menta A surra menta encolhe os zumbis O que pode parecer fora dos padrões para alguém centrado em dano corpo a corpo A surra menta dá de ombros e diz Eu não indito as regras E por fim tem... Por fim não Acho que ainda tem mais A armamenta Que é a menta das plantas de canhão Essa daqui tem um monte de coisa Dura 6 segundos Tem aqui um 3 no atordoamento Salve de projéteis 4 E causa 1200 de dano A armamenta lança uma salve de projéteis atordoantes e pesados Concedendo reforço temporário a todas as plantas da família dela Para mim, lançar projéteis sempre foi algo muito pessoal Diz a armamenta É uma ótima maneira de expressar quem eu sou E a minha preferência é por ver grandes grupos de zumbis derrotados de uma vez Sombreamenta A menta das plantas sombrias Dura 6 segundos As sombreamentas fortalecem todas as plantas sombrias no granado Arrastam alguns zumbis para a destruição E dão reforço temporário às plantas da família dela A sombreamenta é uma ninja nas festas Desaparece como se a terra a engolisse A sombreamenta não estava aqui agorinha? Perguntam as outras plantas Ninguém sabe Ninguém viu aonde ela foi Nem o que aconteceu aos brigadeiros Ah, essa é safadinha Perfuramenta Uma das melhores mentas do jogo Da família perfurante Dura 6 segundos A perfuramenta gera várias pedras e espinhos evoluídas E concede um reforço temporário a todas as plantas da família perfuramenta no gramado Toma essa Diz com entusiasmo a perfuramenta E essa E mais essa Acrescenta Para garantir que todos entendam do que ela é capaz E ela quer deixar isso bem claro Essa é boa mesmo, hein? Disparamenta Das ervilhas Dura 6 segundos Causa 300 de dano E tem aqui 3 salva de projéteis 3 salvas, né? A disparamenta lança uma salva de ervilhas enormes Que se rompem E se tornam ervilhas menores Além de conceder um reforço temporário A todas as plantas da família disparamenta no gramado A disparamenta fica muito ressentida Quando a acusam de ser a favor da violência Sim, meu nome é Disparamenta Mas nem por isso eu apoio qualquer tipo de violência indiscriminada Eu acredito apenas que temos o direito de nos defendermos dos zumbis Cesse tal calúnia Viu agora mesmo Ou serei obrigado a escrever uma carta furiosa de indignação Acabou? Acabou Então, ó Fiz a leitura de todas as informações aí Das 14 mentas do jogo Agora eu vou mostrar a tabela de evolução Novamente, né? Eu mostrei lá no vídeo de ranking Agora vamos colocar aqui de novo Dada aí uma atualização, né? Já que aquele vídeo tem mais de dois anos A primeira menta, então, que a gente tem É a aquecimenta, tá? Em ordem alfabética E em inglês ela é a peppermint Beleza? Então, olha só Todas têm 10 níveis Todas têm essa coloração aqui do raio no pacote de sementes, tá? Níveis 1 e 2 bronze De 3 a 6 Prato De 7 a 10 ouro E aí todas também têm essa configuração de pacotes, né? Que você precisa pra colocar a menta em cada um desses níveis De 0 até 1000 Isso eu não vou ficar repetindo, tá? Aqui não tem aquela coluna de moedas Porque você não evolui menta com moedas E sim com a menta, né? Aquela bala colorida Que recebe o mesmo nome da planta Enfim Gusto de sóis Todas custam 0, tá? Então isso aqui também não vou ficar repetindo A recarga Todas elas seguem este padrão aqui, beleza? No nível 1, 85 segundos No nível 2, diminui pra 80 Então já vale a pena você colocar a menta no nível 2 Aí no nível 4, diminui pra 75 segundos No nível 7, 70 segundos E no nível 10, ela sai a 60 segundos Então você vai passar Tem que esperar 1 minuto pra colocar uma menta no campo A menos que você use a adubo pra acelerar essa recarga, tá? Então tente deixar aí no nível 2 e no nível 4 Para aproveitar essa redução aqui de custo Para todas as mentas Aí aqui da coluna duração em diante É onde tem as alterações Cada menta tem a sua coluna No caso aqui, a aquecimento no nível 1 6 segundos É o tempo que ela fica no campo Tem menta que dura mais Tem menta que dura menos A aquecimento, ela dura de 6 a 15 segundos Aumenta 1 segundo a cada nível Essa coluna resistência aqui Eu lembro que na época eu comentei, né? Que eu achava estranho Por que tinha menta que tinha resistência Tinha menta que era um valor fixo, né? No caso a aquecimento, ela tem o valor De resistência que a maioria das plantas tem Que vai de 300 a 900 DPS Não me pergunte por que Isso nem faz tanto sentido, né? Já que as mentas, elas Meio que são imortais, né? Aí aqui as 3 informações Que são meio exclusivas da aquecimento A primeira é a duração do fogo, né? Que é o tempo que aquele fogo, né? A labareda de fogo Que ela joga fica no campo No caso, 3 segundos e meio no nível 1 Aumenta 1 segundo a cada 3 níveis O valor final no nível 10 é 6 segundos e meio Ok? Aí aqui a gente tem o instante de dano de fogo E o dano de fogo por instante Tá? São coisas diferentes Basicamente por quê? Aquele fogo, ele fica lá no campo por um tempo Essa coluna aqui, ela vai mostrar De quanto em quanto tempo Que esse fogo vai causar dano nos zumbis No caso, é de 0.49 em 0.49 segundos Meio segundo, né? A cada meio segundo Aquela chama vai causar dano nos zumbis E que dano é esse? É o que aparece aqui na última coluna Que a minha cara tá tampando, né? Coloquei lugar errado 100 DPS no nível 1 E aí aumenta 10, 15, valores irregulares Até 150 DPS no nível 10 Então no nível 1, por exemplo A cada meio segundo A aquecimento vai causar 100 DPS de dano nos zumbis Aquela chama, né? Do efeito inicial Beleza? Não tem informação adicional Não tem efeito do adobo E não tem efeito da menta na menta Né? Então vamos passar pra próxima Seguindo aqui A gente tem agora a armamenta Que é a menta das plantas de canhão Eu vou ter que ficar passando a câmera Toda hora de um lado pro outro, né? Ou a duração dela 6 segundos no nível 1 Vai até 15 no nível 10 É o mesmo valor da... Da menta de fogo, não é? Isso, ó Não muda nada Igualzinho Valor médio-baixo A resistência também Tem a mesma coluna Não muda, né? Não faz muito sentido E aí aqui a gente tem o dano Já que aquelas salvas Que ela manda pra cima Quando cai Causa dano nos zumbis É um dano bem elevado 1.200 DPS no nível 1 Aumenta 100 DPS A cada dois níveis O valor final no nível 9 1.600 DPS Assim que o projétil cai Deixa o zumbi paralisado O tempo, né? Que fica desse jeito É o que aparece aqui na coluna Tempo de atordoamento No nível 1 O zumbi fica parado Por 3 segundos E aí aumenta 1 segundo Também a cada dois níveis O valor final no nível 9 7 segundos E por fim A gente tem ali A salva de projéteis A quantidade de projéteis Que ela vai jogar Assim que você coloca lá no campo No nível 1 4 projéteis No nível 2 Aumenta pra 5 projéteis E assim por diante A cada dois níveis Aumenta uma unidade No nível 10 Termina em 9 Salvas de projéteis Ok Próxima menta Ou agora Na letra B A gente tem a bombardeamenta Que é a menta explosiva Aqui são menos informações A duração também O mesmo valor Que as mentas anteriores De 6 a 15 segundos Eu acho que Esse de 6 a 15 É o segundo menor intervalo Acho que só perde Pra esclarecimento São mentas que ficam Muito pouco tempo no campo Por isso que é mais difícil Fazer o bug das mentas Com elas Você tem que usar Muito adubo Pra acelerar a recarga Porque fica muito pouco tempo Coluna de resistência Também é a mesma coisa Não faz nem muito sentido E o que muda aqui É o número de explosões Que é exclusivo Pra essa menta No caso no nível 1 Ela vai explodir 3 vezes Quando você planta E aí a cada 3 níveis Aumenta em uma explosão Então no nível 4 4 explosões No nível 7 5 explosões No nível 10 Ela explode 6 vezes Beleza? Então ó Nível 4 aqui Eu acho que é o melhor Para a bombardeamento Vale a pena Você colocar aí nesse nível Ah, a minha cara Ficou na frente, né? Aqui ó Nível 7 5 explosões E nível 10 6 explosões Ok? Próxima Agora a gente tem A disparamenta Que é uma das mentas Mais fundamentais Nesse jogo Porque ela reforça As ervilhas Que é uma das classes Mais fortes Olha só Tá vendo? A disparamenta Ela possui também A mesma coluna De duração Tá? De 6 a 15 segundos Fica pouco tempo No campo A coluna resistência Já é diferente Das outras duas Tem o valor De 100 mil DPS fixo Tá? E aí aqui As 4 colunas Exclusivas Da disparamenta A primeira É o dano Dos projéteis Tá? No nível 1 Porque assim Igual a gente viu Ali no almanac Ela vai liberar No efeito inicial Ervilhas grandes E depois A ervilha grande Quando bate alguma coisa Ela se divide Em ervilhas menores O dano dos projéteis Aqui em DPS É o dano Das ervilhas grandes Tá? 300 DPS No nível 1 Aumenta 10 DPS Mais ou menos A cada 2 níveis O valor final 350 DPS No nível 10 Bateu Se divide em ervilhas Pequenas Aqui a gente tem O dano Dos mini projéteis Que é o dano Das ervilhas Pequenas No nível 1 100 DPS E também aumenta 10 A cada 2 níveis O valor final 150 DPS No nível 10 Tá? Aí aqui A gente tem a quantidade Aqui a gente viu O dano do projéteo Grande e do projéteo Pequeno Nas duas últimas colunas A gente tem a quantidade De projéteis Que são lançados Tá? Então ó No nível 1 Ela lança 3 Projéteis grandes No nível 4 Ela passa a lançar 4 E no nível 7 Ela passa a lançar 5 5 projéteis E aí quando ele bate Em algum obstáculo No zumbi Ou em item de grade O projéteo grande Vai se dividir Em alguns mini projéteis Aqui na última coluna A gente tem a quantidade De mini projéteis Que são gerados No nível 1 São gerados 6 A partir do nível 5 Passa a gerar 7 E a partir do nível 8 Passa a ser gerado 8 mini projéteis Beleza? Upe aí a sua disparamenta Coloque no nível 4 Que vale a pena também O nível 4 É essencial Para todas as mentas No jogo Já adiantando Encantamento agora Olha só a diferença Aqui na duração De 11 a 20 segundos Essa menta É uma das que mais Tem duração Ela fica no campo Por mais tempo Até porque Os efeitos dela E os reforços Nas plantas São um pouco inferiores Então por conta disso Pra balancear Ela acaba durando Mais tempo Ok? Tem a resistência De 100 mil DPS Que nem as outras Ela hipnotiza Os zumbis Assim que você Coloca lá no campo No nível 1 Apenas 2 zumbis E aí a cada 2 níveis Você tem aumento Em 1 unidade No nível 9 Ela passa a hipnotizar 6 zumbis Isso aqui é um efeito Bem mais ou menos Porque Nem sempre vai pegar No zumbi que você quer Às vezes pega No zumbi porcaria Enfim E pra finalizar Na última coluna A porcentagem De cura zumbi Já que ela restaura A vida do zumbi Que foi hipnotizado Aqui tá o valor 50% Da vida restaurada No nível 1 No nível 2 Passa a restaurar 60% E assim por diante Até que no nível 10 Ela restaura 100% Da vida do zumbi Ok? Mesma coisa Nível 4 Para encantamento Se você conseguir No nível 5 Para hipnotizar Um zumbi a mais Melhor ainda Agora a endurecimento Essa é uma das mentas Que menos tem necessidade De você evoluir Porque basicamente O que importa nela É o efeito O reforço Que ela dá nas plantas E o efeito inicial Que é recuar os zumbis Para que você faça Combo com a turbinada Se você for olhar aqui A gente tem a recarga A mesma coisa A duração Ela é diferente Das primeiras mentas Não é de 6 a 15 É de 8 a 17 Então ela dura um pouquinho Mais no campo Tenho 100 mil dps De resistência E aqui o especial recuo O knockback O tanto que Ela vai ser recuada No nível 1 O recuo Ele é normal Um pulinho Ali para a direita No nível 3 Você tem um aumento Nesse recuo De 5% E assim por diante Até que no nível 10 Ela vai recuar 20% a mais Como eu disse Não faz tanta diferença Porque basta que recue Um pouquinho Que o combo Já vai funcionar Tá Mas é óbvio Quanto mais para a direita Melhor Ok Essa daí É a endurecimento De novo A minha cara Ficou na frente Isso vai acontecer Porque eu tenho que ficar Toda hora Indo e voltando Aqui eu recuo Tá de 15% No nível 8 Eu lembro Eu lembro que lá Eu lembro que lá No primeiro vídeo Eu vi essa coluna Que eu tinha achado Estranho Eu falei Até que estava Errado Porque não fazia sentido A duração do veneno Diminuir ao longo Da evolução Porque o veneno Vai durar mais tempo Conforme você evolui E não menos Só que basicamente Não é isso que acontece Por que? Quanto menos o veneno Dura Quer dizer que Vai causar o dano Mais rapidamente Aqui por exemplo No nível 1 O veneno Dura 12 segundos Então ele fica lá 12 segundos Devagarzinho Causando dano Nos zumbis E você quer que o zumbi Morra logo Então no nível 10 O veneno Vai durar só 3 segundos Ou seja Todo aquele dano Que ia ser causado Em 12 segundos Ele vai ser causado Em 3 Ou seja Muito mais rápido Vai matar o zumbi Muito mais rápido Então por esse motivo É que o veneno Dura menos tempo Conforme você evolui Para que você mate O zumbi mais rápido E olha só O dano Agora eu lembrei De passar a cara Para lá O dano ele aumenta No nível 1 50 DPS No nível 10 500 DPS Então No nível 1 Ele vai causar 50 de dano Ao longo de 12 segundos Vai demorar mais Já no nível 10 Ele vai causar 500 de dano Ao longo de 3 segundos Vai ser muito mais rápido Vai matar mais rápido Ok? Acho que deu Para entender Basicamente a diferença Agora a gente tem A esclarecimento Que é a menta solar Olha aqui A duração Essa é a menta Que fica menos tempo No gramado Enquanto as outras Eram de 6 a 15 Essa daqui É de 5 a 9,5 só Então ela fica Muito pouco tempo No campo Porque basicamente Ela vai reforçar As plantas solares Elas vão produzir Sóis ali Em grande quantidade Então se ficar muito tempo Você vai ter muito sol Tá? Mas enfim A resistência 100.000 DPS E ali na última coluna A gente tem A produção de sóis Que é de 50 unidades No nível 1 Assim que você planta ela Tem melhoria Em todos os níveis No nível 10 Quando você coloca Esclarecimento Ela vai gerar 300 sóis Muito Né? É uma coisa Nível 4 aqui Tá? Acho que Para quem está começando É bom Próxima menta É a filamenta Essa daqui É uma das mais Complicadinhas de entender Né? Porque ela tem Um monte de informação Doidona Primeiro a gente tem A duração De 6 a 15 segundos Que nem a aquecimento A resfriamento Tá? Um tempo baixo 100.000 DPS De resistência Aqui o dano Assim que você planta A filamenta Ela vai causar Um dano violento Nos zumbis 150 DPS No nível 1 E aí aumenta Em várias unidades Aí 150 Ao longo da evolução No nível 10 Ela causa 1500 DPS É uma das mentas Que tem o melhor Efeito inicial Né? Com certeza Saltos de tiro Isso daqui Eu lembro que no outro vídeo Eu nem cheguei a comentar Porque eu não entendi nada O que que significava Aí o pessoal Foi nos comentários E falou Né? Os saltos de tiro Basicamente Porque as plantas elétricas Assim que uma planta Ela causa dano No zumbi Dá um choque O choque Ele se espalha E pula Para outros zumbis próximos Então basicamente O salto de tiro Vai mostrar a quantidade De pulos Que o choque Vai dar Né? Ó no nível 1 Dois saltos Então atingir um zumbi O choque Ele vai se espalhar E vai pegar em outros Dois No nível 4 Pega em 3 E no nível 7 4 zumbis Aqui nessa coluna A gente tem a porcentagem De dano por salto Tá? Basicamente por quê? Né? Eu acabei de dizer Que a gente tem os saltos De tiro, né? O zumbi que recebe O dano proveniente A esse salto Esse dano Não vai ser exatamente Igual ao dano Que o primeiro zumbi recebeu Você tem uma perda Tá? Basicamente Essa coluna aqui Mostra justamente isso O quanto Do dano Que o primeiro zumbi Recebeu Vai atingir O segundo zumbi Proveniente a esse salto Então, ó Por exemplo 150 DPS de dano Vai atingir O primeiro zumbi Né? O choque Ali, o raio E aí Vai ter uma espalhada Que vai atingir Outro zumbi Que dano Que esse outro zumbi Vai receber? 50% Desse valor inicial Tá? E aí se você for ver Ao longo da evolução No nível 8 O valor chega a 100% Ou seja A partir daqui Não vai mais ter Uma queda Nesse dano O zumbi Que recebeu Dano proveniente O salto de tiro Vai receber Exatamente o mesmo Valor de dano Que o zumbi Inicial recebeu Então assim Isso daí Fica muito 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 interessante Aqui na última coluna Eu procurei ali Nos comentários Daquele vídeo Não achei ninguém Que falou Sobre o que seria Esse atraso De salto decadência Tá? Não sei Talvez seja Porque assim É um valor Muito pequenininho 0.5 segundos E aí se você for olhar Diminui 0.05 Aqui no nível 3 E no nível 7 Diminui pra 0.4 Você tem uma redução Ao longo da evolução De 0.1 segundos Então é uma coisa Que nem faz Tanta diferença O que seria Esse atraso Deve ser demora Deve demorar Pra Pra acontecer O salto De alguma forma E aí você evolui E o salto Ele acontece Um pouco mais rápido Enfim Não é uma informação Que seja tão relevante Não Relevante não Tá? Então é isso Próxima menta Perfura menta Aqui eu coloquei O plural De pedra espinha Errado O Maná Que tá falando Que é pedras espinhas Bom A duração De 6 a 15 segundos O segundo menor valor Tem a coluna De resistência Que as outras mentas Tem E basicamente A diferença É que a pedra espinha Quer dizer A perfura menta Ela vai gerar Pedras espinhas No efeito inicial Essa coluna Mostra a quantidade De pedras espinhas Que são geradas No nível 1 5 Uma em cada fileira Aqui na extrema direita No nível 3 Passa a gerar 6 E assim por diante Até que no nível 10 Ela gera 10 pedras espinhos Ou seja Nas duas colunas Mais à direita do campo Vai aparecer uma pedra espinho Reforçada pelo efeito da menta Justamente por isso Que essa é uma das mentas Mais fortes do jogo Inclusive você pode Em algumas fases Usar a pá Para arrancar esses espinhos E ganhar sóis E aí na última coluna A gente tem o nível Dessas pedras espinhos Porque elas não aparecem No nível 1 Elas estão em níveis altos No nível 1 Todas estão no nível 5 No nível 2 Nível 6 E assim por diante No nível 10 As pedras espinhos Geradas estão no nível 10 Ou seja Elas estão quase No nível domínio Tá aí Uma das melhores mentas Do jogo Hoje em dia É bem provável Que eu considere Essa a menta mais forte No lugar da Bombardia menta Que foi o que eu falei Lá no outro vídeo Próxima menta Já está acabando R de refreamenta Essa aí É uma das piores mentas Do jogo Olha só Ela é tão ruim Que o tempo de duração Dela é um dos maiores De 10 a 19 segundos Resistência O valor de 100 mil DPS E aqui A gente tem O tempo de atordoamento Que basicamente É o tempo Que o zumbi Vai ficar parado 4 segundos No nível 1 Aumenta uma unidade A cada nível Até que No nível 10 O zumbi Fica parado Por 13 segundos Ok Agora A resfriamenta Que é a segunda Pior Ou a pior Essas duas São as que dividem O posto Das piores mentas A duração dela Também De 10 a 19 segundos Valores altos 100 mil DPS De resistência E a informação Exclusiva Basicamente É o tempo De resfriamento 10 segundos No nível 1 Indo até 20 segundos No nível 10 Tempo Tempo Que os zumbis Vão ficar Lentos Resfriados O valor Também Até que Relativamente Alto Agora Assombreamenta Acho que falta S mais uma A duração De 6 a 15 segundos Em tempo baixo 100 mil DPS De resistência E a informação Exclusiva Dessa menta É o número De zumbis Arrastados Que ela vai puxar Para debaixo Da terra 6 no nível 1 Aumenta 1 unidade A cada nível Até 15 segundos No nível 10 Então também Uma menta Que vale a pena Você evoluir Porque quanto mais Zumbis Ela puxar Melhor E finalmente A última menta É a surramenta Das plantas Corpo a corpo A duração Dela É de 8 a 18 segundos Valor Médio Dura mais tempo Que algumas Mas não tanto Tempo assim Também Olha só A resistência Dela É de 300 A 900 Como as primeiras Mentas do jogo E a informação Exclusiva É o número De zumbis Encolhidos De 10 a 20 Ao longo da evolução Aumenta 1 unidade A cada nível Então assim galera Em relação As mentas Como eu falei Tente colocar No nível 4 Porque vai ajudar Bastante Em todas as mentas Esse nível Ele ajuda demais Para que você Aproveite aí A redução Na recarga Que vale muito a pena Bom pessoal Então esta foi A análise completa Das mentas Como eu disse Esse vídeo Vai ficar bonitinho Lá na playlist Junto com Todas as outras análises E agora finalmente Estará completo Eu não sei Provavelmente Eu falei que eu ia Fazer a análise Do Tolkien Nessa semana Mas eu vou deixar Para a semana que vem Porque semana que vem Nem ia ter análise mesmo Já terminei tudo Então dê uma olhada Lá na playlist Tem a análise De todas as plantas Você pode procurar Lá que você vai encontrar Está por ordem alfabética Se for uma planta Da aventura Aí você olha Lá no início Da playlist Que lá está por mundos Do tutorial Até a vida moderna E aí depois começa A abóbora E vai até A zumbi soja Eu não sei Onde é que eu vou Colocar esse vídeo Devo colocar ele Depois da vida moderna E aí em seguida Da abóbora A zumbi soja Para vocês Pessoal Muito obrigado A vocês que acompanham Até aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos Forte abraço E foi E foi Tchau.